Fala galera, beleza? Ricardo Longato. E esse é o segundo vídeo aí, quem não assistiu o primeiro, eu prometi que gravaria um segundo vídeo um pouquinho mais prático. E no primeiro, é um vídeo que o pessoal estava me pedindo muito e o pessoal gostou bastante também, que é um vídeo que eu falo quais os principais conhecimentos você precisa ter para atuar na área de segurança ofensiva, pen tester, encontrar falhas em sistemas e ganhar dinheiro com isso. Basicamente, eu cito as principais qualidades que você precisa ter técnicas. Só que muita gente tem dúvida de como iniciar os estudos e estudar essas skills que eu passei no primeiro vídeo. Então eu criei esse segundo vídeo aqui para te ensinar na prática como que você deve iniciar seus estudos em pen test. Então, eu vou te explicar aí de uma forma bem didática como que você pode estudar esses conteúdos que eu citei no último vídeo. Vamos lá então. Bom, nessa aula eu vou falar sobre HTTP. Mas antes que você ache que isso é um conteúdo muito básico ou que não está ligado, se você realmente gosta de pen test, gosta dessa área e quer trabalhar, se tornar um profissional, eu recomendo que você assista essa aula até o final porque a ideia aqui não é só mostrar o HTTP, como funcionam as coisas debaixo dos panos, mas é um conteúdo muito rico que você precisa de fato conhecer essa base, mas também você vai entender como que você deve estudar certos conteúdos que você se deparar e que você sabe que você precisa estudar aquele conteúdo, mas como que você deve estudar. Muita gente tem dificuldade em estudar, em absorver o conteúdo que estudou. Às vezes acha muito complexo, não consegue avançar nos estudos. Eu tenho uma didática muito diferenciada na forma de tornar um conteúdo complexo, às vezes, difícil de entender, de uma forma bem fácil de entender, fácil de digerir e que você nunca mais vai esquecer depois que você vê isso aplicado à prática. Então, essa é a ideia desse vídeo, ok? Vamos lá então. Bom, quando a gente fala de HTTP, eu poderia dizer para você, olha, você precisa conhecer o protocolo HTTP, antes de você querer conhecer falhas de web, explorar falhas, usar ferramentas, enfim, você precisa dominar o básico do protocolo, entender como as coisas funcionam debaixo dos panos, e uma referência poderia ser a RFC do HTTP, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou aberto aqui a RFC do HTTP 1.0. É a RFC 1.045, o número dela, e essa RFC, basicamente, é um manual, ele é em inglês, mas é um manual completo sobre o HTTP. Então, basicamente, se você ler esse manual inteiro aqui, pode ver que ele é bem grande, você vai entender bastante, né, como é o funcionamento do HTTP, talvez de uma forma bem teórica, você não, às vezes, numa primeira leitura não vai conseguir entender isso de uma forma prática, né, vendo as coisas funcionarem, mas você já vai ter um entendimento teórico sobre o protocolo. O outro detalhe é que se você pesquisar aqui, ó, RFC-HTP, por exemplo, do protocolo HTTP, você vai ter outras referências de RFC. Isso acontece porque, ao longo dos anos, o protocolo vai sendo melhorado, atualizado, corrigido, e vão surgindo novas RFCs. Então, aquela primeira lá é de 90 e pouco, essa daqui já é de 99, e aí, se você ir navegando aqui pelas atualizações dela, pode ver que ele mostra aqui quais são obsoletas e foi atualizado, quais foram atualizadas. Aí, se você vai clicando aqui, você vai vendo, ó, tem uma aqui de 2000, e aí você vai indo, ó, você vai vendo que tem outras aqui, ó, 2014, são recursos e novas erratas que vão surgindo com essas RFCs. Então, são vários manuais aqui, basicamente, para você ir lendo e ir entendendo mais sobre o protocolo. Então, essa é uma forma de estudo, de você ir direto à fonte e estudar isso. Pode levar muito tempo e, às vezes, você não conseguir ainda ter um compreendimento completo aí de como as coisas realmente funcionam, ou como o protocolo funciona, né? E isso a gente está falando apenas de um protocolo, HTTP. A gente não está falando de rede, a gente não está falando de nada, a gente só está falando do protocolo HTTP. E eu gosto, geralmente, de pegar um conteúdo como esse e transformar ele de uma forma mais fácil de entender, né? Trazer ele para o dia a dia, trazer ele para a realidade e mostrar para você, de uma forma prática, como que você pode estudar esse conteúdo, tá? E é isso que eu vou mostrar nessa aula agora, ok? Eu vou passar um slide aqui. Eu não sou muito de usar slide nas aulas, eu gosto mais de pôr a mão na massa e explicar. Mas aqui eu criei dois slides só para poder exemplificar o que eu estou falando, tá? Então, como a gente vai falar de HTTP, eu vou explicar para vocês um pouco sobre como que funciona, como que é o funcionamento do protocolo HTTP. Dessa forma aqui, com o slide, para que fique bem claro. E depois a gente já vai colocar a mão na massa e fazer as requisições na mão, entender o que está acontecendo, como as ferramentas funcionam, como o servidor pode bloquear isso, pode te bloquear no uso de ferramentas, como interceptar, tudo isso você vai ver nesse vídeo, ok? Vou tentar ser bem breve, não vou poder me aprofundar muito para o vídeo não ficar também muito cansativo, né? Na formação de Pentest, por exemplo, são mais de 200 aulas lá, que são aulas mais curtas, entre 5 a 20 minutos no máximo, e essas aulas eu vou digerindo todos esses conteúdos aí que eu falei no primeiro vídeo, ou desse vídeo aqui também, de uma forma mais aprofundada. Mas aqui você já vai conseguir aprender bastante, e já vai também ter uma ideia de como estudar, quando você for estudar um novo conteúdo, o que você deve fazer, ok? Bom, como que o HTTP funciona? O protocolo HTTP, basicamente, ele é dividido em cliente e servidor, né? Então, o cliente é o que acessa os recursos do servidor, ele consome recursos do servidor, e o servidor fornece esses recursos para os clientes. Então, ele sempre tem essas duas partes. E quando a gente fala disso de uma forma mais prática, né? Mais usual do dia a dia, o cliente pode ser o nosso browser, né? O nosso navegador, seja ele o Google Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Safari, enfim, independente do navegador que você usa. Pode ser também programa, se você cria um programa que vai interagir com o web server, ele também é um cliente, tá? Ou softwares prontos aí que já fazem essa comunicação utilizando esse protocolo também. Uma vez que você aprende isso na mão, como eu vou mostrar mais adiante, você vai ser capaz também de fazer isso, de criar, de adaptar um programa. Uma vez que você entende como o protocolo funciona, você pode criar seu próprio programa para interagir com o web server, ok? E o web server é quem fornece, por exemplo, o site, a aplicação, o recurso web para os clientes, né? Então, a gente tem dezenas de web server também. Eu citei aqui os principais apenas, como, por exemplo, o Microsoft IS, Engine X, Apache, que é para Linux, por exemplo. Então, esses são os principais aí, os mais conhecidos e o que a gente mais vê quando a gente está acessando aí, ok? Bom, antes da gente ir para a prática, vamos só entender mais um pouquinho sobre o modelo do HTTP, tá? Então, a gente tem o HTTP Request, que é a parte do cliente, né? Quem está fazendo a requisição para o servidor e o HTTP Response, que é o servidor respondendo a essa requisição, tá? E aqui a gente tem uma imagem aqui do modelo HTTP. Então, o cliente fazendo uma requisição para o servidor, o servidor respondendo. E ali a gente já vê um código, por exemplo, 200, ok? Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente, a hora que a gente colocar a mão na massa. E na de baixo ali a gente tem um outro tipo de código, que é o 401 não autorizado. Também vamos entender isso um pouquinho mais à frente, tá? E logo abaixo ali a gente tem o header e o body, né? O cabeçalho e o corpo do protocolo HTTP. Então, basicamente, o protocolo é formado disso, de um cabeçalho e de um corpo. E a gente também vai aprender isso de uma forma bem prática. Então, chega de teoria e vamos para a mão na massa, ok? Bom, pessoal, para essa parte prática aqui, a gente vai usar aqui o Kali Linux. Eu estou na última versão aqui do Kali Linux, mas você pode utilizar qualquer sistema que você se sinta mais confortável, ok? Pode ser qualquer tipo de versão de Linux aí. A ideia aqui vai ser explicar como que você coloca aí na prática esse conhecimento que você quer aprender, por exemplo, como que você vai aprender isso de uma forma bem prática. Então, como a gente está falando de protocolo HTTP, cliente, servidor, vamos subir um servidor e entender tudo o que está acontecendo do lado do servidor, problemas de segurança, falhas, sites vulneráveis. A gente vai ver tudo isso agora só na parte do servidor, o que chega lá no servidor. E depois a gente começa a fazer a parte do cliente e interagir com esse servidor como que a requisição é montada na mão, ok? Vamos lá, então. Para isso, eu vou subir aqui o Apache, o Apache 2, no meu Kali. Vou checar aqui se ele subiu. E aqui ele mostra que tem um serviço rodando na porta 80, que é a porta do HTTP, e o Apache 2, que é o Web Server. Então, lembra lá do Web Server, é esse cara aqui. A gente subiu um Web Server aqui. Nesse exato momento eu posso ter um site rodando aqui na minha máquina, uma aplicação, qualquer coisa que eu queira fornecer, ok? E aí a gente vai aqui para dentro do diretório padrão no Kali, que nesse caso aqui é var.whtml. Vou limpar a tela aqui. E aqui dentro a gente tem um arquivo chamado index.html. Então, esse é o padrão do Web Server. Se eu quiser servir um site, uma aplicação aqui, eu só jogo dentro desse diretório aqui, e basicamente configurar, né? Tudo certinho, já vai funcionar dentro desse servidor. Se a gente acessar aqui o IP desse Kali, a gente vai ver que ele está rodando aqui, tem um serviço rodando na porta 80. Bom, beleza. E aqui ele mostra que o Web Server está funcionando corretamente. E é a página default aqui do Apache, ok? A gente não fez nenhuma configuração específica nesse Apache, ele está padrão aqui do jeito que ele vem. Beleza? E esse arquivo index.html é o arquivo que sempre tem dentro, geralmente, dos Web Server, que é o arquivo principal. É o primeiro arquivo que ele vai ler dentro do Web Server. Se a gente mudar o conteúdo desse arquivo, por exemplo, eu vou salvar ele aqui como original, e vou criar um novo arquivo index.html. E aí eu vou colocar aqui teste.htp. Esse é o conteúdo que eu dei para esse arquivo index. Eu criei um arquivo index.html novo, chamei ele de teste.htp. Se eu voltar aqui para o meu Web Server e atualizar, ele executa agora teste.htp, porque a página é o index, é o primeiro arquivo que ele lê, é o index que tem aqui na raiz, tá? E se eu chamar aqui o arquivo original, agora direto aqui, original, ele carrega aqui o arquivo de configuração. Tudo isso pode parecer muito básico, mas a gente vai evoluindo aí na aula, para que você entenda do zero mesmo, até o que é realmente importante aí para a gente, ok? Um outro detalhe, ainda falando do index, é que por default, o Apache, por exemplo, ele vem configurado com listagem de diretórios, o index, o indexes, que é uma configuração que não é recomendada, é um problema de segurança isso. Deixa eu explicar de uma forma prática. Se a gente remover esse index do Apache aqui, olha o que vai acontecer. Eu removi o index, então só tem um arquivo chamado original aqui. Se eu executar aqui de novo, ele vai aparecer index.off, ou seja, ele não tem um index para ele ler, então o que ele faz? Ele lista tudo que tiver dentro desse diretório, que no caso aqui é o arquivo original. Se eu criar um novo arquivo aqui, touch, novo arquivo, e voltar aqui, atualizar, ele vai listar esse novo arquivo. Se eu criar um diretório aqui, ele vai listar esse diretório. E isso é um problema de segurança, isso é considerado uma má configuração de servidor. E isso não fui eu que habilitei no servidor. O servidor, por padrão, o servidor Apache, já vem com essa configuração habilitada, de listagem de diretório. Então, é necessário desabilitar para que essa falha não ocorra. Por que isso é uma falha de segurança? Vou mostrar de uma forma prática. Vou vir aqui para o Google e vamos fazer o seguinte. Através de uma técnica chamada Google Hack, que é usar buscas do Google aqui, a gente vai procurar sites vulneráveis, com web server vulnerável. Então, para isso, eu vou falar que eu quero sites do Brasil, .com.br, e que tenham index of ativo. Ou seja, listagem de diretório ativo. O que é isso? Significa que esses sites aqui têm essa configuração default do Apache ativo. Mas qual que é o impacto disso? Por exemplo, se eu acessar esse site aqui, ou qualquer um desses que ele retornou, ele traz aqui todos os arquivos e diretórios que têm nesse site. Então, qualquer um desses que eu acesso, eu consigo visualizar os arquivos que têm nesse site. Então, aqui ele mostrou 3 milhões de resultados. Posso fazer essa busca de novo com sites, por exemplo, do governo. 1.600.000 resultados. Ou seja, 1.600.000 sites com essa má configuração. Se eu clico aqui, eu listo todos os arquivos que têm e diretórios que têm nesse site. Qual que é o impacto disso, falando do ponto de vista de segurança? É muito grande. Por quê? Você lista, primeiro você consegue mapear toda a aplicação ou todo o site, como que ele foi construído, arquivos sensíveis você vai encontrar aí dentro. Você pode encontrar arquivos de senha, documentos sensíveis. Você pode encontrar arquivos de backup, o que é muito comum. O cara faz um backup do site, deixa ali na raiz. Quando você tem acesso ao índex, você consegue acesso ao backup, consegue ao código fonte, senhas de base de dados e consegue acessar toda essa informação só por uma simples falha no web server. Por isso que é importante a gente entender um pouco do lado do servidor, os problemas que a gente tem só do lado do web server. Então, isso é só para mostrar que é algo real e que é algo comum. Então, se a gente voltar aqui, eu vou voltar aqui o arquivo original para o nome de index.html de novo. Então, agora eu acabei de criar um índex aqui de novo. Pronto, não tem mais listagem de diretório aqui. Isso não significa que eu resolvi o problema. Significa que nesse diretório aqui, raiz, ele tem um índex. Mas se eu criar um novo diretório aqui, admin, por exemplo, e alguém descobrir esse diretório, a listagem de diretório ainda está ativa porque não tem um índex aqui dentro. Então, o ideal é você fazer a configuração correta do web server. Para a gente proteger o Apache contra essa configuração aí de listagem de diretórios, então, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um índex. Se eu remover esse índex daqui, vou renomear ele aqui e acessar a página, ele está com a listagem de diretórios ativa. Para a gente proteger isso, a gente precisa configurar o Apache para que ele não permita a listagem de diretórios. Então, para isso, a gente tem que ir lá nas configurações do Apache. A gente pode fazer isso aqui em Apache. No arquivo de configuração do Apache. E aqui embaixo, ele vai ter aqui a opção aqui, index. Essa é a opção que vem habilitada por default. A gente precisa remover ela. Remove o index daqui. A gente pode reiniciar aqui o Apache. depois de aplicar essa configuração. E só atualizar aqui. A gente já recebe um outro erro aqui, que é o 403, que é acesso negado. Ou seja, o servidor agora está protegido contra listagem de diretório. Então, vocês viram que tinha aí mais de 3 milhões de sites vulneráveis com uma configuração muito simples de resolver. Você pode fazer isso com uma única configuração no web server. você já protege o servidor. Então, é um problema bem crítico. Um outro detalhe também que você pode configurar no Apache é evitar que ele mostre a versão do servidor que está rodando aqui e essas informações aqui. Você pode ocultar isso também mexendo nas configurações de segurança dele. no caso aqui do Apache que a gente está utilizando. A gente vem aqui no arquivo security.conf A gente pode alterar essa configuração aqui de OS para prod que é em produção e também assinatura aqui para off que é para ele remover também a assinatura. reiniciar o Apache novamente e carregar aqui a página. A gente vê que agora ele não mostra mais as configurações e o tipo de servidor que você estava utilizando aqui. Eu quero mostrar um pouco mais do web server o que você pode entender mais do que está acontecendo do lado do web server. Ok? E para fazer isso vamos acessar aqui os logs do Apache do web server para a gente entender um pouco mais do que acontece aqui do lado do servidor. Para isso eu vou usar o tail-f para a gente acessar isso em tempo real. Então aqui esse comando aqui basicamente eu estou acessando o arquivo de log do Apache o arquivo access.log que contém todos os acessos em tempo real que está acontecendo nesse web server. Então se eu abrir aqui meu navegador de novo deixa eu colocar aqui e logar aqui no web server. Logar não, né? Só acessar o web server ele já vai gerar log aqui, ó. Já gerou 4 logs só de eu carregar a página aqui. Ok? Isso pode parecer um pouco confuso para você se você nunca viu esse tipo de log mas daqui a pouco você vai estar entendendo 100% de tudo tudo o que significa essa linha aqui, tá? Então basicamente aqui é o endereço IP que fez o acesso no caso a minha própria máquina que eu acessei dela mesmo a data e a hora aqui a requisição o código de retorno que a gente já vai falar disso daqui a pouco e aqui por último o user agent essa informação é muito importante porque vocês vão ver quem é o cliente lembra que eu falei que tem cliente e servidor a gente está falando tudo do lado do servidor até agora mas aqui do lado do servidor todo o acesso que é feito ele registra através do user agent desse campo aqui quem fez o acesso então nesse caso aqui em específico ele sabe que foi um Linux de arquitetura 64 bits e utilizando aqui o Firefox na versão 52, tá? então ele tem uma informação bem precisa do sistema que fez esse acesso isso é bem interessante que a gente consegue inclusive ver isso fazendo acesso de outra máquina então eu vou acessar aqui por exemplo do meu Mac utilizando aqui utilizando aqui o navegador aqui do Mac vou fazer um acesso 920081219 vou colocar aqui Mac Chrome vou pôr só Mac vou fazer uma requisição inválida, tá? um recurso que não existe ele retorna aqui um not found, beleza? e se a gente voltar aqui a gente vê então que o IP 920081139 IP diferente que é o caso do meu Mac nesse horário nessa data tentou acessar esse recurso retornou aqui um 404 e aqui o user agent que estava sendo usado isso é bem interessante porque ele pega exatamente a versão do Mac então Mac OS nessa versão aqui utilizando o Google Chrome certo? então ele sabe exatamente o navegador que estava usando e a versão do sistema operacional se eu vir aqui e alterar meu navegador para um outro navegador nesse caso aqui agora eu vou fazer a mesma coisa utilizando o Safari no Mac também vou voltar olha que ele fez a requisição aqui data e hora o tipo de requisição o código de retorno e aqui de novo versão do sistema operacional e agora nesse caso aqui usando o Safari se eu usar o Firefox mesma coisa se eu usar uma máquina Windows aqui ele vai registrar exatamente a versão do Windows que eu estou usando a versão do navegador que está sendo usado também por que isso é importante? porque se a gente sabe como que é o comportamento do servidor esse monitoramento que ele faz muitas vezes o servidor bloqueia diversos tipos de user agent por ser malicioso então sempre que você faz um tipo de requisição ele registra isso no arquivo de log então se tiver uma ferramenta ou um tipo de configuração monitorando esse log ela pode bloquear seu user agent bloquear algum acesso que ela entenda isso como malicioso isso é uma boa prática de segurança para você fazer isso num web server então se você entende como uma ferramenta funciona ou que tipo de requisição essa ferramenta faz você pode facilmente bloquear ela no seu servidor e se você entende isso a fundo do lado do atacante como a gente está fazendo aqui agora a gente consegue bypassar isso também então aqui a gente só falou de navegadores mas eu poderia fazer um acesso utilizando algum software também então por exemplo aqui no meu Mac eu poderia utilizar o Cur que é um programa que a gente pode manipular aí diversos tipos de protocolo então eu posso utilizar aqui um Cur e passar aqui o endereço IP 192.181.219 ele vai retornar aqui um código doido a gente já vai entender isso que é o código fonte da página mas ele fez a requisição aqui para o servidor certo se a gente voltar aqui para o servidor ele fala que foi esse IP o IP do meu Mac a data é a hora a requisição foi feita e agora o UserEdit olha o que ele tem aqui Cur exatamente nessa versão isso é muito interessante porque ele registra quem que está fazendo o acesso e se você faz através de um programa ele registra que programa que fez isso um exemplo disso eu poderia criar aqui um programa ou nem criar um programa eu posso simplesmente fazer uma requisição utilizando o Python vou entrar aqui no modo interativo do Python importar aqui o request que é para fazer requisições HTTP não se preocupa muito com isso é só para vocês entenderem o que eu estou falando então eu vou fazer aqui um request uma requisição GET para esse servidor vou utilizar aqui HTTP 192.6008.1.219 vou fazer uma requisição aqui inválida ele retornou um 404 e registrou um log aqui e no log ele tem um IP que é o meu próprio IP a requisição que foi feita código de retorno que é o 404 que é o mesmo que ele recebeu ali e olha aqui a versão do que do programa que fez esse acesso no caso aqui agora foi o Python que fez esse acesso então isso é muito interessante da gente entender pode parecer muito tudo muito simples mas quando você começa a entender esse tipo de comportamento como que o web server trata esse tipo de informação você vai montando um quebra cabeça na sua cabeça quando você começar a estudar as falhas de web e os problemas de segurança você vai ver que vai ficar muito mais fácil você entender os dois lados da moeda então um exemplo aqui eu poderia usar o Nicto que é uma ferramenta de pentest para mapear por exemplo aplicações web e tentar descobrir vulnerabilidades então eu posso rodar aqui um Nicto não rodei nem um segundo no Nicto a quantidade de requisição que ele fez no servidor centenas de requisições e olha que interessante aqui ele mostra no user agent a versão exata da ferramenta que estava sendo rodada Nicto então uma boa prática de segurança esse servidor poderia facilmente ignorar qualquer tipo de user agent que tivesse o Nicto isso ia fazer com que se a pessoa rodasse um Nicto nesse servidor ela seria dropada é por isso que é importante você entender os conceitos reais do que você está fazendo e não simplesmente aprender só a rodar a ferramenta porque num caso desse se esse servidor bloqueasse requisições Nicto você ia rodar um Nicto no servidor já ia tomar um drop não ia conseguir fazer mais nada nesse servidor e aí o ataque morre então quando você entende o que está acontecendo você poderia facilmente burlar isso ou fazer com que as requisições maliciosas que você faça você forja um user agent por exemplo verdadeiro e aí o servidor ia deixar isso passar um outro caso seria você utilizar imagina o seguinte o servidor ele só aceita requisições para mobile para aplicativos mobile então se você acessa do seu navegador normal ele não aceita mas se você acessa de um smartphone ele aceita então você poderia facilmente no seu navegador real alterar o user agent ou criar um programa que altera esse user agent por um mobile por exemplo e simular que você é um mobile e vai passar esse tipo de bloqueio então é muito importante a gente entender esse tipo de conceito outro exemplo aqui a gente poderia rodar um derby que é uma outra ferramenta de brute force de diretórios para a web eu poderia rodar ela aqui vou cancelar aqui também rapidinho ela gera várias requisições e olha que interessante o derby ele já é mais safo no caso aqui ele forja um user agent e ele forja um user agent do windows esse MSIE 6.0 é o internet explorer 6.0 e o windows nt 5.1 é o windows xp então não tem um windows aqui para mostrar isso para vocês mas se você fizer o teste fazer uma requisição de um windows xp de um windows 7 de um windows 8 isso vai sempre mudando na versão na versão do windows que você está acessando o windows 10 ele vai mudar o user agent então é bem interessante esse campo aqui é o código de erro como a gente viu tem a requisição aqui e tem um código de retorno nesse caso aqui 404 algumas vezes vocês viram nas primeiras requisições ali 200 e antes da gente de eu explicar isso vou mostrar para vocês uma tabelinha aqui que eu fiz que são de códigos exemplos de códigos http existem muitos outros códigos eu vou colocar aqui os mais os que você vai mais ver no caso aqui o 200 ok que seria o código de quando você faz uma requisição e esse recurso existe no servidor foi encontrado ele vai retornar um 200 ok está tudo bem você algumas vezes vai se deparar com 300 301 ou 302 isso geralmente é um redirecionamento e aí o que é mais comum de você ver um 301 por exemplo é numa página de login então quando você loga na aplicação ele redireciona para uma página para a página que você logou lá então você vai ver que ocorre um 301 por exemplo o 403 o forbidden geralmente é quando você não tem privilégios suficientes para acessar um determinado recurso então você está tentando acessar algo que está bloqueado você vai receber um 403 o 404 por exemplo é quando não tem não existe esse recurso no servidor então vocês viram que tem bastante 404 ali ou até mesmo quando eu estava fazendo os testes de log eu colocava algo inválido ele retornava um 404 ou seja o servidor está dizendo que o que você está solicitando não existe no servidor então é só uma forma de você se comunicar se interagir com esse protocolo de acordo com essas respostas isso é muito útil em pentest porque muitas ferramentas analisam o código de retorno para saber o que está acontecendo então você entender isso é fundamental e o 500 geralmente é um erro no servidor mesmo do lado do servidor então dentro de cada um desses tipos de erro existem vários outros erros você pode consultar uma tabela mais completa lá na RFC mesmo mas aqui eu estou passando aqui as que a gente vê no dia a dia com mais frequência ok bom a gente já viu bastante coisa do que acontece aqui do lado do servidor vamos começar a ver agora o que acontece como que a gente interage com o servidor o que acontece debaixo dos panos então um exemplo aqui eu vou acessar um determinado site aqui grupo businesscorp.com acessei o site aqui no browser é legal o site carregou aqui perfeito isso aqui todo mundo sabe fazer ótimo mas o que acontece quando você faz essa requisição quando você acessa esse determinado site o que está acontecendo como que o browser trouxe essa informação para a gente isso que é legal da gente aprender também quando a gente está estudando o protocolo vou fechar aqui então vamos fazer exatamente o que aconteceu ali com o site então a gente abriu aqui o site e recebeu a página do site aqui se a gente clicar com o direito aqui por exemplo ver o código fonte ele vê todo o código HTML do site o browser entende isso interpreta isso e traz isso bonitinho aqui para a gente certo mas o que acontece quando você acessa um site por exemplo utilizando o browser o que acontece debaixo dos panos e aí para fazer isso a gente pode fazer a requisição na mão para que vocês entendam então a primeira coisa que acontece na verdade é uma conexão com o web server o web server está rodando na porta 80 então a gente precisaria estabelecer uma conexão TCP com a porta 80 e aí depois que essa conexão é estabelecida é aí que o protocolo HTTP entra em entra em ação então a gente poderia usar o utilitário aqui do Netcat para fazer a conexão com esse site então grupo business corp.com na porta 80 então o que eu estou falando aqui estou falando para o Netcat para esse utilitário se conectar através do protocolo TCP e IP na porta 80 nesse host aqui quando eu faço isso ele se conectou a porta está aberta e ele está conectado agora no site então depois que ele conectou agora entra o HTTP em ação então eu poderia fazer aqui o get barra o recurso que eu quero no caso só a raiz o protocolo que vai ser usado no caso aqui 1.0 por exemplo e dou dois entres aqui e ele traz o código fonte inteiro desse site vou subir aqui mais para cima então o que aconteceu fiz a conexão com o site estabeleci a conexão com o servidor ele trouxe aqui o interesse IP e aí aqui ele trouxe a resposta do servidor o servidor falou opa 200 ok ou seja você solicitou aqui acesso a raiz está tudo bem a data a hora o tipo de servidor que é um Apache e aqui ele traz outras informações aqui em relação ao cabeçalho e depois aqui o corpo ele traz o código fonte desse site no caso o código HTML que é exatamente o mesmo código que tem aqui então aqui a gente já consegue enxergar aquele modelo que a gente falou o modelo do header e do body dividido que é o modelo do HTTP então ele tem um header e tem o corpo tem o cabeçalho e tem o corpo e a gente interage com o web server fazendo pedidos aqui para ele então o get a gente está solicitando um recurso então nesse caso aqui ele retornou um 200 certinho se a gente colocar um recurso que não existe aqui por exemplo sei lá não existe ele vai retornar aqui um not found 404 que é aquele erro de que não existe esse recurso que você está solicitando no site se a gente fizer a mesma coisa aqui vou conectar de novo vou mandar um get e agora eu vou pedir um não existe e vou indicar que a gente vai conversar utilizando o protocolo HTTP dou dois enters olha o que aconteceu o servidor retornou com 404 not found certo e aqui ele traz o corpo que é exatamente a mensagem que ele exibe aqui para a gente olha que legal então por aí você consegue começar a entender tudo que está acontecendo o ideal mesmo eu não queria prolongar muito essa aula mas já prolonguei demais na verdade para explicar isso porque eu gosto de fazer a aula mais curta no curso de pen test mesmo na formação de pen test eu vou mostrando tudo isso assim mais profundo do que eu estou mostrando aqui agora de uma forma prática assim só que em vídeos menores em vídeos de 5 10 minutos então não fica cansativo não gosto de fazer aula muito grande mas eu gostaria até de mostrar isso acontecendo na prática para vocês verem a parte de rede também porque se vocês analisarem todas as skills que eu falei na primeira aula e o forma que você tem que estudar a prática que você entende de uma forma simples seria interessante até introduzir redes aqui que seria o que está acontecendo como que estabelece esse 3-way Headshake TCP aqui na hora que você faz a conexão com o web server e depois como que você trabalha com HTTP igual a gente está fazendo aqui a gente pode falar para o servidor também que a gente quer só o campo do cabeçalho do protocolo HTTP não o código fonte inteiro então por exemplo eu posso fazer de novo a conexão aqui só que ao invés de eu enviar um GET agora eu posso enviar um HEAD e eu envio o HEAD falo que eu vou utilizando o HTTP dou dois entres aqui e ele traz o cabeçalho ele não traz o corpo então isso também é bem bacana para a gente analisar o cabeçalho que o servidor está falando sobre as informações aqui certo outra opção bacana é que você pode ver os métodos que esse servidor suporta então existem vários métodos também eu não falei muito aqui mas tem GET POST HEAD e aí a gente pode utilizar o OPTIONS justamente para isso para a gente ver quais os métodos que o servidor aceita e aí ele permite aqui o OPTIONS o GET o HEAD o POST então quando você fala de uma aplicação você pode conversar com ela através do GET ou com o POST quando você envia dados por exemplo de login você vai estar utilizando o POST e aí ele tem um comportamento diferente então tem todos esses métodos também para a gente utilizar tem PUT enfim tem CONNECT tem muita coisa para estudar em web mas isso aqui é o essencial você entender como as coisas estão acontecendo debaixo dos panos como uma ferramenta funciona como que uma requisição é feita então aqui a gente está fazendo uma requisição na mão uma coisa interessante que muita gente me perguntou já eu fiz outras aulas de web mas às vezes o pessoal tem alguns problemas quando tenta fazer esse tipo de manipulação na mão para aprender então por exemplo se você faz aqui o mesmo comando vou conectar agora no meu próprio web server certo utilizando aqui a porta 80 meu IP do Kali e aí eu vou tentar fazer a mesma coisa vou dar um red aqui http barra 1.0 por exemplo olha o que vai acontecer o servidor retornou com um erro 400 chamado de bad request ou seja essa requisição ela é ruim o servidor não entendeu ela não compreendeu e aí basicamente ele retorna esse erro ele não retornou a informação que ele deveria retornar isso é estranho se você utilizar o curr por exemplo com menos i que é exatamente essa opção red aqui para ele trazer só o reader nesse mesmo servidor local ele traz porque que o curr funciona e o nosso netcat aqui feito na mão não funciona se a gente fizer isso com o python o python vai funcionar também então o que que acontece aqui às vezes é que dependendo de como o servidor o web server funciona às vezes a versão dele pode ter algum problema aí de quebra de linha se a gente olhar o http ele funciona com o reader que a gente viu vou abrir aqui um novo arquivo só para explicar a gente tem o reader e a gente tem o body o corpo e também para a gente separar os campos de cabeçalho a gente utiliza barra r barra n isso daqui na verdade é a tabela ask deixa eu fechar aqui colocar o main aqui na tabela ask só para vocês entenderem bem a fundo mesmo o que eu estou falando o barra n é nova linha certo e o barra r significa carriage return ou seja para ele retornar no início da linha então quando a gente dá um barra r barra n a gente está pulando uma linha e colocando o cursor lá no começo tá então é isso que separa na verdade esses campos do http então se a gente quiser montar por exemplo uma requisição na mão mesmo a gente poderia usar aqui print if e aí eu posso fazer o seguinte falar que eu quero dar um read certo utilizando o protocolo http barra 1.0 e aí eu quero dar um enter barra r barra n barra r barra n que é dois enters isso aqui significa coloca o cursor no começo pulo uma linha coloca o cursor no começo pulo uma linha se a gente executar isso olha o que aconteceu ele monta exatamente a requisição na mão eu poderia continuar criando mais coisas aqui nessa requisição por exemplo ah um novo cabeçalho aqui host e aí eu dou lá barra r barra n enfim ele vai montando a requisição aqui ó vai montando a requisição exatamente do jeito que que a gente quiser entendeu então isso é interessante porque a gente pode mandar também essa informação vou limpar a tela aqui posso mandar essa informação direto para o netcat também então poderia nesse caso aí que a gente viu que está dando bad request a gente monta a requisição na mão conecta no servidor na porta 80 e redireciona isso aqui a gente está mandando redirecionar para o netcat então ele monta isso daqui e joga isso para o netcat olha lá agora funcionou trouxe exatamente o que a gente precisa tá então é legal a gente entender isso também a fundo porque uma vez que você sabe montar a requisição você consegue criar um programa que vai fazer determinado tipo de requisição entender essa resposta enfim na formação completa eu ensino isso você criar seu próprio script você entender adaptar enfim mas é interessante você entender esses conceitos aqui também você poderia usar ao invés do print aqui utilizar também o echo o próprio echo mas aí você tem que colocar a opção menos z para ele interpretar aqui o barra r e o barra n para ele saber que ele tem que fazer uma nova linha aqui funciona também normalmente ou como a gente viu a gente poderia usar o curl menos z que tem o mesmo efeito também então tudo isso é só para que você entenda formas que você pode trabalhar diretamente com o web server ok bom só para vocês verem um último exemplo aqui que eu vou dar posso desligar aqui meu web server do apache desligar meu apache e eu posso subir um web server usando python mesmo python menos m que é o módulo do python simple simple http server e aí indico a porta então acabei de subir um http aqui na na porta 80 se eu acessar isso aqui agora 9.2 1.8 1.219 olha ele acessa como se fosse apache mas porque tem o arquivo index que tem aqui na raiz do python eu estou no diretório do apache então vou só mostrar um exemplo para vocês eu vou aqui para minha raiz vou aqui para minha área de trabalho executar o python de novo olha o que vai acontecer ele vai carregar aqui o que eu tenho o diretório listing porque eu não tenho um index então mesmo sendo um apache ele tem o mesmo funcionamento se eu colocar um index aqui dentro um index qualquer aqui dentro colocar o nome index do python executar o python de novo carregar aqui ele mostra o index do python e a mesma coisa ele gera o log aqui exatamente o mesmo esquema que a gente já está que a gente aprendeu aí com apache então só para vocês verem que o comportamento independente se você for trabalhar com apache com nginx com is com python qualquer que seja o funcionamento é o mesmo porque a gente está falando do protocolo http então você entendendo essa base você vai conseguir evoluir a partir disso para atacar qualquer tipo de web server ou manipular uma aplicação web entender mais a fundo o que está acontecendo no request e no response e por último e não menos importante é claro a gente tem os proxies a gente pode utilizar por exemplo um programa como o burp switch que tem essa versão free no Kali mas também tem uma versão paga que custa em torno de 350 dólares inclusive a gente usa a gente tem a versão paga aqui na DSEC a gente usa muito para testes de aplicação ou até testes mobile também que você consegue analisar um aplicativo a API do aplicativo a comunicação que ele faz com determinado serviço que ele consome utilizando o protocolo http você consegue interceptar isso então aqui por exemplo a gente carregou o proxy ele está rodando aqui nas opções ele roda na porta 8080 por exemplo está aqui setado para para interceptar e aí você configura o seu navegador aqui em preferências por exemplo avançado network settings você configura o seu navegador para ele passar por esse proxy na porta 8080 o que acontece agora se eu acessar aqui aquele site que a gente estava acessando grupo business corp.com pode ver que ele não recebeu ainda nada por quê? porque essa requisição que eu acabei de fazer utilizando o browser parou aqui no meu Word Suite no meu proxy e aí aqui a gente consegue manipular ela a gente consegue ver os readers que estão sendo enviados como que ele montou o reader em vários formatos e consegue encaminhar essa requisição eu posso encaminhar ou dropar se eu encaminho o site carrega normalmente se eu acesso qualquer outro recurso aqui do site eu consigo parar isso no meio do caminho coloquei aqui qualquer outra coisa ele vai interceptar isso também eu posso dropar eu posso desligar tudo que está sendo interceptado eu posso vir aqui em http history por exemplo e ver a primeira requisição que eu fiz o que ele requisitou e o que foi respondido e aí ele mostra em formato html ele mostra em formato de página mesmo onde ele tenta interpretar isso então isso aqui também é muito bacana para você fazer análise de falhas de segurança você intercepta o que está acontecendo no meio do caminho e consegue entender qual tipo de requisição está sendo feita a resposta que está sendo que está vindo do servidor você conseguiria clicar aqui com o direito por exemplo mandar ele para um repeater por exemplo que é esse outro campo aqui onde você consegue fazer modificações nessa requisição então aqui eu poderia fazer barra de mim por exemplo e aí ele traz aqui not found ele dá a resposta isso aqui é interessante quando você manipula campos de login campos onde você pode injetar códigos injetar código em algum é algum cabeçalho aqui você vai injetando e já vai vendo a resposta aqui ao mesmo tempo mas aí a gente já entra na parte de testes de segurança mesmo você tem que conhecer as falhas e isso aí a gente entra num outro assunto bom eu não queria estender muito mas a aula acabou ficando bem comprida mas eu acho que ficou rico em conteúdo vocês viram que ao invés de você ler toda uma documentação não que você não tenha que ler você pode aprender tudo isso de uma forma mais didática e mais direta e uma forma que você não vai esquecer tão fácil porque você fez na mão ali fez aprendeu de forma prática ok então sempre que você pegar algo para estudar em penteste tente fazer isso da forma mais prática possível colocar a mão na massa fazer teste que é só assim que você vai aprender ok espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue ligado aí no nosso canal na nossa página se inscreva aí que a gente vai continuar gerando mais conteúdo para vocês ok desculpa que eu estou um pouco roco mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado até mais tchau tchau tchau